Por que, Vinícius, que eu deveria escolher restaurantes e estabelecimentos direto pelo meu celular? Por que fazer isso? É o seguinte, você já foi num restaurante e aquele restaurante não era tudo aquilo que você imaginava? Ou o restaurante era horrível? Ou o restaurante tinha comida ruim, às vezes caro? Já aconteceu de você ficar numa pousada, num hotel e a sua experiência não foi legal? Sabia que você consegue evitar isso? Por outro lado, já deve ter acontecido de você ter ido a bons restaurantes, às vezes a comida tem aquela questão do custo-benefício também, tem restaurantes que são um pouco mais caros, tem outros que são mais baratos, enfim, tem pra todos os gostos. O que eu vou mostrar aqui, atende todo mundo. Questão de hotel, você já ficou em hotel ruim, provavelmente, eu já fiquei, mas você também já deve ter ficado em hotel bom. E se tivesse um lugar que você pudesse falar assim, esse hotel é ruim, mas esse aqui é muito bom? Concorda que isso ajudaria você e ajudaria as outras pessoas também a não cair, digamos que nessa armadilha? Por quê? Porque se você compartilha e mostra que aquele hotel ou aquele restaurante faz sentido, é interessante, faz jus ao preço, opa, outras pessoas que ficarem sabendo disso vão querer ir naquele restaurante, vão querer ir naquele estabelecimento. Eu tenho certeza que você já recomendou algum restaurante pra alguns amigos? Nossa, amigo, fulano, fui no restaurante maravilhoso, vai lá que a comida vale a pena. Ah, o pessoal fala do preço, mas o preço não é isso tudo não, é acessível. Ah não, olha, um dia que você quiser um almoço ou um jantar especial, lá é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Eu tenho certeza que você já fez esse tipo de recomendação. E por que não fazer isso de uma maneira que englobe mais pessoas? E por que não receber esses alertas, essas avaliações de mais pessoas, pra que você também consiga escolher com a maior exatidão? Pensa comigo, não é muito melhor você ir até um lugar sabendo que a comida ali é boa? Você ir até um hotel, uma pousada, sabendo que as coisas elas são de qualidade, que é tudo limpinho, tudo organizado? Concorda que você se sente muito mais confortável em fazer esse tipo de coisas? E eu não tô falando que você precisa reservar necessariamente o hotel pelo seu celular, ou reservar o restaurante pelo seu celular. Não é isso. O que eu vou te explicar aqui, te mostrar, é como que você avalia isso pelo seu celular. Você não precisa ligar pro restaurante e perguntar, ei, aí é bom ou não? Não é isso. O restaurante nunca vai te falar se tem problema ou não. O hotel nunca vai te falar os pontos negativos, dificilmente, né? Mas existe um lugar onde você consegue ir pra resolver isso. Talvez você até já tenha visto avaliações de lá, mas nunca parou pra pensar como aquilo dali pode ser importante pra você. E como que você também pode ajudar as outras pessoas dando a sua contribuição. E a contribuição não é financeira, é apenas uma informação. A gente tá vivendo um período que a informação é muito valiosa. E nesse caso, a sua informação, você não tá trocando ela por dinheiro, você tá trocando ela por outras informações. Então você compartilha o que você sabe sobre aqueles locais quando você visita, e você consegue também que outras pessoas compartilhando, que você tenha acesso à experiência delas. E aí você possa escolher. Vou a tal lugar, mas não vou nesse porque esse não é bom. Vou alugar um carro, por exemplo, dessa locadora, porque dessa outra aqui, apesar de ser um pouco mais barata, as pessoas que alugaram lá reclamaram que o carro quebrou. Olha só, imagina você, vai fazer uma viagem, aluga um carro, e o carro quebra no meio da viagem. Pode acontecer? Pode. Mas se você aluga de uma locadora que tem um serviço de maior qualidade, os carros são realmente, né, fazem a manutenção correta, certinho, é muito melhor você alugar de uma locadora desse tipo. Do mesmo modo, a questão da limpeza dos hotéis, qualidade da comida nos restaurantes e tudo mais. O que eu vou te mostrar aqui hoje vale, inclusive, pra supermercado. Se faz sentido você ir em um supermercado ou em outro, por exemplo, verduras, as verduras desse local são melhores, as verduras desse outro local aqui não são verduras de boa qualidade. Então, tudo isso você consegue direto do seu celular e de maneira simples. Só precisa ter internet. Mas isso você também precisa pra assistir essa aula aqui, então eu sei que você tem. Beleza?